Prosseguindo com o módulo 2, Justiça Divina e Consciência, libertando-se da cultura da culpa pela ação responsável, nós veremos hoje o nosso nono encontro, Consciência, Livre Arbítrio e Responsabilidade, ressignificando os mecanismos geradores da culpa. Na semana passada, nós trabalhamos a primeira parte a partir de textos do mentor Honório, Psicografia de Afro-Stefanini II. Hoje nós trabalharemos com textos do livro Instruções Psicofônicas, recebidos por Francisco Cândido Xavier. O objetivo deste encontro é refletir sobre as leis de liberdade, de responsabilidade, causa e efeito, e a sua relação com a consciência e os mecanismos geradores da culpa. Nós estamos estudando a questão de quanto é prejudicial a culpa, o remorso, o quanto isso gera problemas para o espírito. Nós vamos ver nos três casos que estudaremos hoje, o quanto ela é nociva e o quanto nós somos convidados a transformar culpa em ação responsável. Antes, vamos meditar sobre as leis de liberdade e responsabilidade e a sua relação com a nossa consciência. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência. Reflita. Como você avalia a questão do livre-arbítrio e da responsabilidade sobre as suas escolhas? Como você sente isso em sua consciência? Você consegue perceber a diferença entre a liberdade de escolha e a responsabilidade sobre essas escolhas? Deixe os seus pensamentos e sentimentos fluírem, evitando qualquer mascaramento no processo de auto-engano. Seja verdadeira ou verdadeira com você, analisando-se com a autenticidade. e a responsabilidade sobre as suas escolhas? Atualmente, vamos voltando ao estado de vigília para as nossas reflexões, a reflexão doutrinária. Nesse encontro, refletiremos sobre os mecanismos pelos quais a relação entre as leis de liberdade, de responsabilidade e causa-efeito se manifestam na consciência de cada espírito e a sua relação com o sentimento de culpa a partir de depoimentos extraídos do livro Instruções Psicofônicas, recebidas pelo médium Francisco Cândido Xavier, editora Feb, nos quais espíritos narram seus dramas de não terem feito escolhas conscienciais nos dilemas que tiveram nas experiências quando encarnados. Nós vamos ver casos, são depoimentos reais de espíritos que se comunicaram ao final das reuniões mediúnicas que Francisco Cândido Xavier fazia no centro espírita onde ele trabalhava, ainda em Pedro Leopoldo. E essas comunicações foram gravadas e se transformaram em dois livros, Instruções Psicofônicas e Vozes do Grande Além. Não são apenas depoimentos de espíritos desencarnados, temos vários assuntos nessas obras, são duas obras de um valor inestimável, que infelizmente têm sido esquecidas pelo movimento espírita porque já foram, são da década de 50 do século passado. E acabam as pessoas não tendo conhecimento dessas obras, Instruções Psicofônicas e Vozes do Grande Além. Nós vamos estudar três casos de Instruções Psicofônicas na noite de hoje. Antes, vamos só recordar aqueles esquemas que nós trabalhamos no nosso encontro passado, porque é em cima dele que nós vamos fazer as reflexões dos casos. Então, nós vimos, a partir dos ensinamentos do mentor Honório, que todos nós passamos por diferentes dilemas nas várias experiências da vida. Esses dilemas são situações nas quais nós somos convidados a fazer escolhas conscienciais. Então, são convites a fazer escolhas conscienciais de modo a praticar os deveres usufruindo o direito de ser feliz. Então, todos nós temos o direito de sermos felizes. Todos, indistintamente. Direitos, esse direito, ele vai ser realizado a partir do cumprimento dos deveres. Então, nos vários dilemas que a vida nos traz, eles existem para que nós façamos escolhas conscienciais, ou seja, agir conforme as leis divinas preconizam, desenvolvendo as virtudes nessas experiências. Quando nós recusamos a fazer isso, como nós vamos ver os casos estudados, nós adentramos os mecanismos geradores do sofrimento. E nós temos esses dois mecanismos aqui. quando a pessoa negligencia todo o processo do aperfeiçoamento. Nas várias experiências da vida, a pessoa negligencia. Ela age conforme o ego deseja. Então, a pessoa, nessas situações, em vez de escolhas conscienciais, ela faz escolhas impulsivas em que dá vazão às viciações egóicas de modo a se obter prazer imediato. A dor e o sofrimento surgem como consequência gerando a culpa. Cedo ou tarde, o espírito cai um sentimento de culpa, de remorso muito grande, porque colocou o prazer imediato. Esse prazer não necessariamente é ligado aos sentidos sensoriais. Às vezes é o prazer do poder temporal, às vezes é o prazer de um relacionamento interpessoal, como nós veremos. O prazer que o dinheiro gera pode ser várias situações em que o espírito coloca o prazer em primeiro lugar, em detrimento das escolhas conscienciais que deveria fazer. No outro extremo, nós temos a exigência de perfeição. É comum acontecer, uma pessoa, numa determinada existência, agir com muita negligência, e aí, numa outra existência, entrar num movimento de exigir perfeição de si mesmo. Como um movimento pendular, sair de um extremo e vai para o outro. Ou muitas vezes acontece da pessoa, numa mesma existência, transitar entre um movimento e o outro. Na exigência de perfeição, as escolhas são movidas pelo medo das consequências e pela culpa. Se na negligência a pessoa faz escolhas impulsivas, na exigência as escolhas são amedrontadas. A pessoa, às vezes, até nem faz escolha, prefere não agir por medo das consequências, porque ela traz intrínsecamente dentro dela uma culpa muito grande. A pessoa teme as consequências devido à culpa, desenvolvendo com isso as máscaras do ego. É um processo de pseudo-aperfeiçoamento. Não há verdadeiramente um desenvolvimento de valores, das virtudes essenciais. A pessoa reprime os sentimentos egóicos evidentes, desenvolvendo os sentimentos egóicos mascarados nessa situação. O movimento que somos convidados a praticar é o da autoconsciência, que é o exercício do sentimento de aprendiz. Errar faz parte da vida. Nós vimos na mensagem, na abertura, que faz parte da vida, o próprio Cristo coloca isso, não julgueis para não ser desjulgados. Por quê? Faz parte da vida o erro, porque se o erro não fizesse parte da pedagogia do Criador para nós, nós teríamos sido criados perfeitos e não simples e ignorantes como somos criados. Então, se nós somos criados simples e ignorantes, conforme nós vemos na questão 115 do Livro dos Espíritos, o aperfeiçoamento é feito pelo erro e pelo acerto. Quando erramos, somos convidados a aprender com os erros. então as escolhas conscienciais em sintonia com as virtudes da verdade, da reflexão, do discernimento, para que as decisões sejam amorosas, justas e caridosas consigo mesmo e com o outro, fazendo um bom uso da lei de liberdade. Então, aprender sempre com todas as experiências. esse é o segredo para que nós nos libertemos da culpa, nos sentirmos aprendizes. Em sintonia com a lei do progresso, saber que como aprendizes da vida, nós erramos e acertamos. Todas as vezes que erramos, nós somos convidados pela lei de responsabilidade a reparar os erros, a reparar o erro praticado. Então, o esforço que o Espírito vai fazendo para se aperfeiçoar. Não existe lei de perfeição abrupta. A lei de aperfeiçoamento constante até a perfeição relativa do Espírito. Então, com base nesses esquemas que nós estudamos no nosso encontro passado, vamos estudar os casos extraídos do livro Instruções Psicofônicas. O primeiro caso intitula-se Justiça. Em nossa reunião da noite de 12 de maio de 1955, conduzido por nossos benfeitores espirituais, comunicou-se no grupo o irmão que ficamos conhecendo por José Albus, médico parricida que foi na terra a sua história comovente exalta a justiça e nos convida a reflexão. Então, esse é o primeiro caso, um médico que assassinou o próprio pai. Assassinou-se o próprio pai num processo envolvendo a questão de herança. E nós vamos ver o quanto esse ato praticado por esse médico gerou de transtornos para ele próprio ainda antes de desencarnar, depois que a sua desencarnação ficou pior ainda. Vamos ver o caso. Amigos, frequentando-vos o círculo de preces, ofereço-vos meu caso como elemento de exaltação da justiça. Inútil dizer que não passo de pobre sofredor desencarnado procurando a paz consigo mesmo. Antigamente, eu era um médico precocioso e por isso infiel ao mandato que o mundo me conferira. Filho de pais endinheirados, muito cedo perdi minha mãe que a morte nos furtara o convívio, passando assim a condensar todas as atenções do meu progenitor que se desvelava por ver-me feliz. Em razão disso, ainda depois de meu casamento, residíamos juntos e ele, devotado, embalou-me os três filhinhos no regaço afetuoso. Vivíamos em paz, entretanto, a preguiça conduziu-me ao hábito do jogo em noitadas alegres. e porque me fizeram a sanguessuga da fortuna paterna dissipando-a, deixei que a ideia do parricídio me aflorasse a cabeça. Meu pai era um velho hipertenso e a morte dele investir-meia na posse de volumosa herança. alimentei assim o propósito de assassiná-lo discretamente. Sem qualquer escrúpulo moral, tocaiei a oportunidade como a fera vigia a ocasião de atirar-se sobre a presa. certa manhã, o velhinho caiu desamparadamente no chão quando tentava consertar nosso grande relógio de parede, ferindo-se num dos pulsos. Por muitos dias, ataduras marcaram-lhe o braço escoriado e, dando pasto à crueldade, considerei que o ensejo havia surgido. Num momento em que se queixava de vertigens, não titubeei. Apliquei-lhe um suporífero e, depois de longo entendimento sobre saúde, conduziu ao banheiro para a sangria que o seu estado orgânico recomendava. Então, vejamos aqui a história. Vamos dar uma pausa agora. O pai, rico, que conquistou a fortuna pelo seu próprio esforço. O filho, um perdulário, entrou em, apesar de médico, não exercia a profissão, vivia às custas do pai e, além de viver às custas do pai, perdia parte da fortuna em jogos. E, sabendo que herdaria a fortuna do pai pela morte deste, ele planeja o assassinato. Então, quando o pai está ali com o pulso machucado, ele tem a ideia de praticar esse processo que era muito comum no passado, chamado sangria, em que abria-se as veias das pessoas e retirava uma parte do sangue. Acreditava-se antigamente na medicina que, ao retirar parte do sangue, a pessoa ficaria boa. Na verdade, ela ficaria anêmica, mas era muita ignorância na época. E, nessa época, 19... Só que isso aqui, em 1955, é quando o espírito comunicou. Isso aqui no início do século XX, provavelmente nos anos 10, 20 do século passado. passado. Então, ainda era um processo muito comum abrir a veia, retirar uma parte do sangue e depois suturar para a pessoa entre aspas ficar melhor. E aí, ele teve a ideia. Só que a ideia dele não era de suturar a veia do velho. Era de deixá-lo sangrar até morrer. Foi o que ele fez. Vamos ver. O doente obedeceu sem qualquer relutância. Esperei que os seus nervos se amolgassem e, assim que o vi amolentado, abri-lhe as veias. Meu pai, contudo, lendo-me a perversidade no olhar, embora semivencido pela ação do anestésico, ainda encontrou forças para dizer aos meus ouvidos. Não me mates, meu filho. Então, vejamos esse momento. Que momento é esse para esse espírito? Ele está ali diante de um dilema ou não? Ele já tinha começado a matar o pai, mas ele poderia, como médico, fazer a sutura e salvar a vida do pai naquele momento? Poderia. A própria exclamação do pai, pedindo, praticamente implorando para ele não matá-lo. Então, ali ele está diante de um dilema em que ele escolhe praticar o crime para obter o prazer que o dinheiro daria para ele, para poder jogar à vontade e tudo mais, ou cumprir o dever de consciência que nem deveria ter chegado a esse ponto. Mas, nesse ponto, ele tem um dilema muito claro para resolver. E o que ele fez? Vamos ver. Não obstante, excitado, na condição de médico, preparei-lhe o cadáver recolocando as ataduras. Então, ele deixou o pai sangrar até a morte e recolocou as ataduras. Como ele estava com essas ataduras, ninguém notou que ele havia aberto as veias do pai e deixando sangrar até morrer. O remorso, porém, passou a subjugar-me. Então, vejamos, ele teve a oportunidade de fazer a escolha consciencial, só que, em vez de fazer a escolha consciencial, fez a escolha egóica, impulsiva, focada no prazer que a fortuna do pai iria passar, que iria trazer para ele. Mas, imediatamente, entrou em remorso. Não inspirei a mínima desconfiança aos que me cercavam quanto ao meu inqualificável delito. No entanto, minha vida modificou-se. Então, ninguém ficou sabendo. Pela justiça humana, ele era um filho exemplar que tinha cuidado do pai até o final. Reconhecendo que o criminoso vive preso mentalmente ao local do crime, senti-me algemado ao banheiro fatídico. obsidiado por aquela dependência de nossa casa, a maneira de louco, dias e noites, agarrava-me a ela, ouvindo meu pai rogando penosamente, não me mates, meu filho. Anotando-me a demência por dois anos consecutivos, minha família recorreu de balde a colegas distintos, a orações, a socorros morais e físicos. E justamente ao se decidir o inventário que me entregaria o espólio valioso, eis que a banhar-me sofro a ruptura do aneurisma que me impôs à desencarnação. Então, o que acontece? Dois anos depois, já no momento que ele iria receber a fortuna, rompe o aneurisma, que é uma dilatação da artéria no cérebro, de uma artéria no cérebro, e ele, não necessariamente no cérebro, porque ele fala só de um aneurisma, é uma dilatação da artéria que, quando rompe, o sangramento é fatal, na maioria das vezes, principalmente nessa época. e aí ele vai, ele morre, né? Vamos ver o que acontece com ele? Qual acontecer a meu pai, também eu me despedia do corpo num banho sanguinolento. O remorso, martelando-me o crânio, percutira dolorosamente sobre o coração, abreviando-me a partida, sem que eu pudesse tocar a riqueza obtida por minha insânia perversa. Então, vejamos ele, ele, na verdade, ele morre antes do tempo que estava previsto para ele. Porque durante esses dois anos, o processo do remorso foi como verdadeiras marteladas que ele dava no próprio corpo, produzindo o aneurisma e a sua desencarnação prematura. concluí que disputara simplesmente o inferno emoldurado de ouro, porque não posso descrever-vos o tormento a que me submeti sem remédio. Narrar-vos minha desdita é impraticável na palavra humana. Todas as grandes comoções jazem em manifestas no espírito, porque a palavra na terra é apenas um símbolo limitado que nunca define os grandes estados do coração. Então, aqui, ele faz esse desabafo que as palavras são poucas para demonstrar o que ele verdadeiramente sentiu nesse processo todo após o assassinato do pai. emaranhei-me no tempo sem saber calculá-lo. Continuava eu no banheiro sanguinolento ou ele perseverava dentro de mim? Formulando o semelhante pergunta a mim mesmo, prosseguia fitando meu pai na água vermelha, eu vindo-lhe a súplica inovidável, não me mates meu filho. em vão procurei fugir de mim mesmo, aniquilar-me, morrer de novo ou asilar-me no inferno idealizado pela teologia católica, porquanto as cinzas inexistentes do nada ou as chamas exteriores seriam bênçãos confrontadas com o martírio que me vergastava a consciência. então como nós estamos vendo desde o nosso primeiro encontro a visão teológico dogmática das religiões sobre o inferno na verdade são processos em que o espírito estaria sofrendo eternamente mas que não procede porque tudo é uma questão consciencial vejamos que ele fala aqui que é uma conduta muito comum a tentativa de fugir de si mesmo ninguém foge de si mesmo ninguém foge da própria consciência então o processo é muito mais agudo do que nós imaginamos porque aquelas imagens do capeta colocando as pessoas no caldeirão fervente com tridentes e tudo mais do inferno teológico não corresponde ao ao desespero ao sofrimento moral que é a consciência ver gastada pela culpa pelo remorso como ele diz aqui então o martírio que me ver gastava a consciência tudo vai acontecer na consciência de cada espírito ninguém foge de nada que faz durante a existência minha própria imaginação atormentada era meu cárcere que dá a impressão que o pai estava perseguindo na verdade não o pai o perdoou imediatamente tudo estava acontecendo na mente dele daqui a pouco a gente vai saber o que aconteceu com o pai dele e desse ergástulo meu pensamento extravasava dando forma as criações de meu remorso em padecimento remissor um momento apareceu em que mãos piedosas me trouxeram a oração há quase três anos partilho-vos as preces e estudos e ouço-vos a palavra de consolação e socorro junto aos aflitos e desesperados delinquentes e suicidas loucos e enfermos obsidiados e obsessores que saíram da carne pela porta falsa do desequilíbrio e da ilusão e de cada apontamento regenerador retirei os fios com que teci a minha túnica de apaziguamento e renovação então aqui ele fala do de que ele foi retirado por mãos amigas e levado para o centro espírita onde ele depois de três anos veio a se comunicar na reunião mediúnica para atendimento tenho aprendido a humilhar-me e a esperar procuro converter o arrependimento tardio em oração oportuna aqui não é aquele arrependimento que nós temos estudado que é o primeiro passo para o processo de arreparação arrependimento expiação e arreparação aqui o arrependimento está no sentido do remorso da culpa do sentimento de culpa do remorso que chegou tarde depois que ele já tinha praticado o hábito e quando algo pude rogar aos nossos amigos pedi a felicidade de rever minha vítima a fim de me negar e perdão sempre supus que meu progenitor me odiasse e que o pensamento dele me perseguisse reclamando punição e vingança entretanto nossos instrutores fizeram-me reconhecer que eu não era castigado senão por mim mesmo que a imagem de meu pai agonizante no banheiro terrível era a fixação de minha alma no quadro íntimo que o meu pensamento vitalizava em remorso constante então era ele próprio que o castigava num remorso repetindo a cena do assassinato do pai constantemente sem a presença do pai que o havia perdoado amparado pelos amoráveis benfeitores de nossa vida fui reconduzido a presença daquele para quem eu for objeto de imensa adoração o pai o amava profundamente desde a existência anterior ó mistérios divinos da sabedoria celestial penetramos vasto gabinete de um gerente de indústria e ali depois de tantos anos encontrei meu pai em posição semelhante aquela em que nos despedimos era o mesmo homem na madureza física aureolada agora pela experiência do trabalho incessante ali brilhar os olhos lúcidos e acima da fronte encanecida destacava-se antigo retrato ao olho o meu retrato então ele renasceu como neto dele o pai renasceu como neto dele próprio meu velho progenitor havia renascido da união conjugal de um dos meus filhos que sem fortuna material já que eu fora substituído em casa por um homem tão viciado e devasso quanto eu havia sido aprenderam na ruda escola do esforço pessoal a conviver com o trabalho digno então o pai estava encarnado filho do filho dele que acabou construindo novamente a fortuna não por herança porque como ele diz foi substituído por outro homem que dissipou a fortuna do pai mas que com esforço conseguiu tanto o filho quanto o neto que tinha sido pai reaver os valores materiais que tinha perdido na ordem terrena transferir a si meu pai a condição de meu neto um relance aprendi-lhe os pensamentos sentia por mim carinhosa atração inexprimível amor desejaria ter consigo o avô que supunha desconhecer afeiçoara-se minha efígie e respeitava meu nome orava por minha paz no mundo das almas envolvia-me a presença com irradiações de infinita ternura então vejamos a providência divina as orações do próprio pai desencarnado depois reencarnado como neto auxiliou o médico parricida a encontrar-se novamente o poder do perdão o poder do amor se manifestando aqui há o pranto jorrou-me em catadupas de alegria e gratidão quis atirar-me em seus braços e renascer na fonte consagüinha que lhe fecunda o campo familiar essa aventura seria porém agora demasiado sublime para quem se fez tão infortunado mas ser-lhe ei servo fiel ressurgirei no mundo entre aqueles que lhe obedecem a orientação poderei engraxar-lhe os sapatos preparar-lhe a mesa e chamá-lo meu senhor isso constituirá graças a Deus a minha felicidade maior amigos que desfrutais ainda na carne o tesouro divino do conhecimento com Jesus considerai a riqueza que vos felicito caminho e pelo muito que convosco tenho recebido de nossos benfeitores peça ao Pai celestial nos proteja e abençoe José Augusto então ele termina nos refletindo conosco nós trazemos a doutrina espírita em nossas vidas um verdadeiro tesouro divino do conhecimento das orientações do Cristo renovado pela doutrina espírita e a maior riqueza que nós podemos ter a riqueza de aprofundar nesses valores para fazer escolhas conscienciais nos vários dilemas que temos durante a vida alguma pergunta do caso do José Augusto vamos ver outro caso pode falar se ele foi socorrido e levado mas isso é muitos anos depois veja que o pai dele já estava na madureza já devia ter já renascido como neto já devia estar com uns 50 anos por aí então esse atendimento e isso aqui deve ter o assassinato do pai deve ter acontecido no final do século 18 início do século 20 então ele sofreu nas regiões umbralinas nos 40 50 anos do mínimo sim a partir a boa pergunta da Solange quando é que ele inicia um processo de arrependimento quando ele cai em si percebe toda a realidade e aí ele se prepara para reparar o débito para com o pai de que forma renascendo como para ser um simples empregado do pai porque ele ele gostaria de ser novamente no caso renascer como neto do próprio pai mas não seria possível porque ele vilipendiou a lei então ele renasceria nessa situação iniciando um processo de reparação arrependimento expiação e reparação ele que matou o pai para ficar com a fortuna sem ficar com a fortuna porque morreu antes de recebê-lo estaria numa situação de pobreza expiando os os débitos passados e já iniciando o processo reparador então é isso que é o verdadeiro arrependimento não é um processo de ficar lá se punindo pela culpa ele fez um mecanismo de autopunição durante no mínimo aí uns 50 anos mecanismo de autopunição sofrendo as consequências desse ato é claro que o caso aqui é bem resumido ele não colocou todos os detalhes fala da pausa com relação a violência de proteção do direito de ser a culpa e isso você falou sobre isso necessariamente ele sempre passa com essa missão da culpa ou pode ser uma uma que você tem que fazer uma coisa melhor que você tem na perfeição que ele é aqui mas com a intenção de fazer uma perfeição sem necessariamente a pessoa perfeição ela tem essa perfeição a culpa de perfeição é uma boa pergunta se no perfeccionismo há sempre um processo de culpa não seria um processo da pessoa querer se aperfeiçoar não ele sempre há um processo de culpa existe uma intenção positiva mas mal direcionada intenção positiva por quê? porque existe uma intencionalidade de fazer as coisas bem feitas de acertar só que o processo não é de acertar em termos de direção a pessoa tem medo de errar e aí o perfeccionista ele está sempre se exigindo uma perfeição que ele não pode ter e ele cerceia a própria vida dele mesmo dos outros porque normalmente o que nós fazemos conosco nós levamos isso às outras pessoas então o que vai acontecer a pessoa está sempre pisando em ovos para fazer as coisas que é muito diferente da atitude autoconsciente do aprendiz que busca sempre oferecer o melhor mas sabendo que pode acertar e pode errar o perfeccionista ele só deseja não errar como se fosse possível ele na verdade ele não quer ele não quer errar porque errar gera muito sofrimento exatamente porque ele é um mecanismo de compensação do processo da impulsividade do passado e aí ele entra nesse círculo vicioso de pseudo perfeição que é muito diferente do aperfeiçoamento no aperfeiçoamento a pessoa quer se aperfeiçoar sabendo que pode errar e acertar quando erra tem o dever de assumir a responsabilidade sobre o erro e repará-lo quantas vezes for necessário é assim que funciona as leis divinas no perfeccionismo a pessoa nega para si mesma a liberdade de fazer escolhas como se ela pudesse fazer escolhas sempre certas sempre perfeitas por medo de errar não por vontade de aperfeiçoamento que é muito diferente vamos ver agora um outro caso drama na sombra um caso também muito impactante no encerramento de nossas atividades na noite de 9 de julho de 1954 tivemos a presença de Jorge um irmão que nos era desconhecido e com quem tomáramos o primeiro contato um ano antes um ano antes Jorge tinha sido atendido pelo grupo e um ano depois ele veio para dar o seu depoimento do drama porque quando o espírito ele é atendido muitas vezes ele está numa situação de tanta perturbação que ele não conseguiria concatenar as ideias para relatar o seu drama e no caso do Jorge um ano depois ele vem para isso mobilizando as faculdades psicofônicas do médium relatou-nos o seu drama na sombra oferecendo-nos com ele preciosos elementos de estudo ouvindo lembramos-lhe a primeira manifestação em julho de 1953 quando foi auxiliado por nossos benfeitores espirituais através de nosso grupo apresentara-se como um louco sustentava a cabeça entre as mãos queixando-se desesperadamente e alegando que trazia o crânio estilhaçado pela bala de revólver com que exterminar o próprio corpo e cujo estampido parecia eternizar-se dentro do seu cérebro regressando ao nosso grupo com o presente relato mostra como age sobre nós a lei de causa e efeito homicida direta e indiretamente e suicida torna-se obsidiado pelas suas vítimas após o crime que se comprometeu na existência da carne fazendo-se presa de espíritos infernais nas regiões inferiores a que desceu pelo suicídio e somente consegue reequilibrar-se assimilando com boa vontade o auxílio que lhe foi prestado pelos espíritos benevolentes e amigos aqui temos uma diferença bem grande em relação ao outro no outro caso o pai perdoa nesse caso as duas pessoas que foram uma assassinada diretamente por ele e outra que acabou se matando por causa dele não o perdoam e continuam e depois de desencarnados o perseguem na dimensão espiritual até que ele se mata também e aí vamos ver o caso dele e os dilemas pelos quais ele passou importante notar que as suas vítimas com delitos menores voltam a reencarnação antes dele e ser leão pais terrestres em futuro próximo para que dentro do carme elaborado pelo trio possam os três caminhar unidos nas provações expiatórias com que se redimirão diante da lei quem agradece com sinceridade traz aos benfeitores aquilo de melhor que possui sou pobre vítima do crime e do suicídio que vem depositar em vossas preces uma singela flor de gratidão no entanto para comentar o favor recebido peço permissão para que minhas lembranças recuem no tempo corri o ano de 1917 e sentia-me um homem feliz entre os mais felizes era moço otimista e robusto avizinhava-me dos 30 anos e sonhava a organização de meu próprio santuário doméstico Anitta era minha noiva aqueles que amaram profundamente guardando inalteráveis no peito a primavera das primeiras aspirações poderão compreender a floração de esperança que brilhava em minha alma a escolhida de minha mocidade encarnava para mim o ideal da perfeita mulher preparávamos o futuro quando um primo de nome Cláudio veio viver em nossa casa no Rio a caça de estabilidade profissional para a juventude necessitada de maiores experiências acolhido carinhosamente por meus pais e por mim e mais moço que eu próprio passou a ser meu companheiro e meu irmão o infortúnio porém como que me espreitava de perto porque Cláudio e Anitta ao primeiro contato pareceram-me transfundidos na aventura de velho conhecimento pouco a pouco reconheci que a criatura querida me escapava dos braços e mais que isso notei que o amigo se erguia em meu adversário porque blasonava de minha perda ironizando-me a inferioridade física no decurso de alguns meses por mais tentasse distanciá-los discretamente Cláudio e Anitta estreitavam os laços da intimidade afetiva até que fui apeado de meu próprio de meu projeto risonho tudo quanto a terra e a vida me ofereciam de melhor instado para entendimento pela antiga noiva dela recolhia observações inesperadas nosso compromisso era apenas ilusão andar a mal inspirada eu não representava para ela em verdade o tipo ideal do companheiro não seríamos felizes melhor desfazer aliança amorosa enquanto o tempo nos favorecia visão justa senti-me desfalecer preferia a morte a renúncia entretanto era preciso sufocar o brilho humilhado asfixiar o coração e viver para vós outros semelhantes confidências podem constituir uma confissão demasiado infantil todavia dela necessito para salientar o benefício recolhido em nossas preces recalquei o sofrimento moral ecoaram-se os dias Cláudia era filha adotiva de nossa casa comensal de nossa mesa sentindo-se meu irmão não suspeitava que um ódio terrível se me desenvolvia no coração invigilante meses transcorreram e a gripe em 1918 castigava a cidade aqui ele faz a experiência chamada gripe espanhola que em 1918 dizimou grande parte da população da terra foi semelhante a epidemia de H1N1 que teve recentemente só que nessa época com muito mais virulência inclusive Eurípides Barçalufo desencarnou com essa gripe estendera-se a epidemia e Cláudio não lhe resistiu ao assalto caiu sob invencível abatimento fui enfermeiro desvelado no entanto mal podia suportar o devotamento de que o via objeto por parte da mulher que o amava não compreendia porque se confiar a ela tamanha versatilidade e observando a firme e obnegada em torno do rapaz entreguei-me gradativamente a ideia do crime numa noite de febre alta em que o doente reclamava maiores demonstrações de paciência e carinho em que Anitta fatigada obtivera enfim alguns momentos de sono eliminei todas as dúvidas a guisa de remédio administrei o enfermo o veneno que o afastaria para sempre de nós então vejamos as várias situações primeiro ele diz que ele preferia a morte do que a renúncia o primeiro dilema que ele diante da da desistência do casamento pela noiva que tinha o direito de fazer isso o primo caçou dele ele não tinha o direito de fazer isso mas acabou fazendo mas não justificava ele desejar assassinar o primo para ficar para voltar com a noiva e aqui ele está diante do dilema de utilizando da da doença do primo ele vem assassinado agora vamos ver que pelo fato dele não ter agido de uma forma consciencial o que acontece posteriormente é tudo isso na manhã imediata um cadáver representava a resposta de meu despeito as esperanças da mulher que me preteria me preteria a morte contudo não conseguiu desuni-los porque Anitta embora afagada por mim fez-se arredir e desconfiada parecia procurar em meus olhos a sombra do remorso que passara a fragilar meu coração e apática desalentada renunciando ao porvir rendeu-se a depressão orgânica que aos poucos lhe abriu o caminho para o sepulcro então ele mata o primo para voltar ao noivado mas como ela verdadeira amava o primo dele ela acaba entrando numa depressão que a levou à morte e ele já imediatamente adentra no remorso que é isso que nós temos estudado quando o espírito ele não age consciencialmente devido à cultura da culpa da nossa sociedade e claro um crime desse nível em que ele mata o primo e as pessoas acreditando que ele estava velando pelo primo a justiça humana não não soube ninguém soube desse crime e ele não foi injustiçado pela justiça humana só que o crime fica registrado na consciência do espírito e ele no remorso abre um canal para o processo obsessivo conforme nós veremos a seguir oi se a pessoa que morre por amor se é o suicídio inconsciente sim foi colocado no início do texto que ele era responsável foi assassino de um diretamente e pelo suicídio da noiva agora eu gostaria de fazer um adendo na sua pergunta alguém morre por amor as pessoas morrem por paixão não por amor é a paixão a desejo de posse na verdade o que o Jorge sentia pela Anitta não era amor porque o amor verdadeiro liberta ele renuncia ele vai estar sempre porque amor é virtude então as virtudes elas nunca se competem então quando a pessoa ama verdadeiramente ela liberta a criatura amada ela não tem esse movimento egoísta egocêntrico de posse ela era dele e de mais ninguém como ela não o preteriu o que ele fez matou aquele que seria o esposo dela nessa existência nessa existência então isso não é amor nunca vai nunca será revelava-se contente por entregar ao povo invisível da tuberculose a taça do próprio corpo ela entrou em depressão e contraiu a tuberculose que era muito comum nessa época e acabou vindo para a desencarnação quando me vi sozinho sem os dois mergulhei no desânimo e no arrependimento na verdade aqui não é o arrependimento enquanto lei de reparação é o próprio remorso e entre a silenciosa interrogação de meus pais e a tortura interior que passou a possuir-me escutava-lhes a voz desafiando-me em cada canto Jorge Jorge que fizeste que fizeste de nós Jorge Jorge pagarás pagarás então Anitta e Cláudio passaram a ser perseguidores de Jorge no mundo espiritual a obsidiá-lo e ele se deixa levar pelo processo obsessivo os dois fantasmas inexoráveis impeliam-me a morte inútil tentar resistência tem pergunta? por favor como que fica no umbral e continua obsidiando? na verdade o umbral começa aqui na crosta nós vivemos dependendo da pessoa a pessoa em remorso psiquicamente onde ela está? ela está no umbral porque o umbral é a região que começa na crosta e vai até uma certa camada da atmosfera onde fica todas as pessoas que tem algum drama consciencial então a pessoa encarnada ela já pode viver psiquicamente no umbral e o desencarnado que não perdoa ele fica retido nessa malha toda percebia-os em toda parte fossem em casa na via pública ou dentro de mim então o próprio pensamento estava o tempo todo com eles e eles o perseguindo em todas as situações da vida dele e o desejo de minha própria exterminação começou a empolgar-me em dado instante resolvi não mais me opor a tentação vejamos que ele o culto ao próprio remorso a própria culpa como diz Manuel Filomeno de Miranda e André Luiz nas suas obras é o plug mental que liga o obsessor com o obsidiado no caso Cláudio e Anitta com ele só que o que acontece o processo nunca é unilateral dos obsessores para o encarnado ou do encarnado para o obsessor é de ambos só que o que o obsidiado o que ele deve fazer nessas situações no caso do Jorge a vida estava convidando ele fazer o que se matar ou reparar o débito dele perante a sua própria consciência quando nós estamos trabalhando a cultura da ação responsável na cultura da ação responsável a pessoa assume os débitos e busca reparar no limite das suas forças não precisa desencarnar e voltar numa próxima encarnação para fazer isso é aqui agora o tempo todo libertando-nos pela ação responsável mas como em vez de ação responsável cultua-se a culpa a pessoa acaba dando guarida a ideia obsessiva que vem dos espíritos então é o que ele fala aqui eu resolvi não mais me opor a tentação isso aqui é uma escolha ou não? então ele fez uma escolha aqui não foi uma escolha consciencial foi uma escolha baseada na culpa então como eu sou culpado eu preciso ser punido essa ideia de culpa e punição e quanto nefasto isso é para o espírito inclusive é a matriz dos processos obsessivos Vigilane a boa pergunta qual a conduta que seria adequado para ele fazer se entregar a justiça na verdade se entregar a justiça divina e a justiça divina pede não punição simplesmente da pessoa mas reparação pelo trabalho do bem pelo esforço do bem a justiça humana ainda está focada muito na punição pura e simplesmente se ele sentisse impelido a isso claro pode ser até esse canal mas principalmente o canal de reparação não é pela punição da pessoa que cometeu o crime o canal de reparação é por realizar o bem no limite das forças então se ele for instrumento da morte de duas pessoas qual é a melhor forma dele reparar qual seria ajudando pessoas por exemplo se converter no enfermeiro no alguém que vai cuidar da vida das pessoas da melhor maneira possível que seria o canal mais adequado meus pais eram bons carinhosos e devotados vamos atentar por essa fala dele ele entra apesar de já ter resolvido ceder aos impulsos dos obsessores ele tem aqui um dilema porque ele lembra dos pais que eram bons carinhosos e devotados e aí o que que ele faz não lhes podia dar o respetáculo de um suicídio aberto então ele pensa em simular um suicídio por causa dos pais na manhã fatídica porém notifiquei a minha mãe que faria a limpeza da arma de um amigo ela pediu me cuidado contempleia eternicidamente pela última vez aqueles cabelos brancos rogavam-me que eu vivesse aqui ele teve novamente um dilema gente novamente novamente a própria figura da mãe ao pedido dela foi um momento para que ele fizesse uma escolha consciencial renunciasse a ideia do suicídio e vivesse para reparar verdadeiramente o débito dele não pela punição mas pela reparação efetiva fixei a mesa de escritório em que meu pai ausente costumava trabalhar e a figura dele visitou minha imaginação induzindo-me à calma e ao respeito à vida novo dilema novo dilema mais profundo provavelmente o anjo de guarda dele estava ali fazendo todos os esforços para que ele não se matasse e ele recusou a a praticar a escolha consciencial vamos ver o que que ele faz ele hesitou né hesitei mas foi adiante não seria mais justo continuar sofrendo no mundo para com mais segurança reparar meus erros olha a pergunta consciencial aqui ele teve o dilema faz para ele própria pergunta vejamos como ele mesmo responde entretanto as acusações em voz inarticulada martelavam e o cérebro os espíritos que querem a punição eles não não ficam quietos eles não param o anjo de guarda pode se aproximar tentar auxiliar mas vai depender sempre do encarnado de fazer a escolha consciencial ou não Jorge covarde que fizesse de nós decidime sem detença foi bastou a pressão dos obsessores e ele acaba decidindo por se matar demandei o quarto de dormir e com o revólver emprestado espatifei meu crânio ah desde então suspirei por morar no inferno de fogo terrestre que seria benigno comparado ao tormento que passei a experimentar não é semelhante a outro caso ele preferia o inferno teológico esse que não existe do que o inferno da consciência maculada creio hoje que as grandes culpas nos transformam o espírito numa esfera impermeável em cujo bojo de trevas sofremos irremediável soledade punidos por nossa própria desesperação então todo o processo de culpa e punição que ele adentrou que ele chama de bojo de trevas tenho a ideia de que todos os padecimentos se congregavam em mim desejava ver possuir olhos e não via propunha-me a ouvir qualquer voz familiar identificava meus ouvidos e não ouvia queria movimentar as mãos e sentindo-as embora não conseguia acioná-las meus pés possuía-os intactos entretanto não podia movê-los achava-me na condição dos mutilados que prosseguem assinalando a presença dos membros que a cirurgia lhes arrancou essa é uma condição bem comum nos suicídios ele tem os cinco tem os órgãos mas ele não vê não ouve não consegue caminhar comigo uma vida nova de fome sede amargura e remorso passou a desdobrar-se o estampido não tinha fim ele repete constantemente o último gesto típico do suicídio sempre a bala aniquilando minha cabeça depois de largo tempo cuja duração não é possível precisar notei que vozes sinistras empregavam contra mim pareciam nascer de furnas sombrias situadas em minha alma e sempre envolto na sombra assimilante senti um fogo diferente daquele que conhecemos da terra uma espécie de lava comburente incessante vertendo chamas vivas assim tornarem de minha cabeça sobre o corpo de balda acariciava o anseio de dormir torturava minha fome sem que eu pudesse alimentar-me algumas vezes pressentia que nuvens do céu se transformavam em temporal guardava a impressão de arrastar-me dificilmente sobre o pó tentando recolher algumas gotas de chuva que me pudessem descedentar mas como se eu estivesse vivendo num cárcere inteiriço sabia que a chuva rumorejava por fora sem que eu lograsse uma gota sequer do precioso líquido em meio aos tormentos inomináveis sofria mordidelas e alfinetadas quais se verbes devoradores me atingissem o crânio carcomendo-me todo o corpo a partir da planta dos pés em muitas ocasiões monstros horripilantes descerravam minhas pálpebras que eu não conseguia reerguer e como se me falassem através de pavorosas janelas gritavam sarcasmos e palavrões deixando-me mais desesperado e abatido de nada me valiam lágrimas petitórios lamentação ansiava pela felicidade de tocar algum móvel de substância material clamava pela benção de poder transformar as mãos numa concha simples a fim de recolher algo do pó terrestre e localizar-me por fim assim vivi na condição de um peregrino enovelado nas trevas até que alguém me trouxe ao vosso templo de orações agora que recuperei a noção do tempo digo-vos que isso aconteceu precisamente há um ano pude conversar convosco ouvir voz a voz o médio que me acolheu a maneira de mãe asilando um filho era um imã refrigerante transfundir-me nas sensações de um corpo físico de que me utilizava transitoriamente embora deu-me ideia de que eu era uma lâmpada apagada buscando reanimar-me na chama viva da existência que me fora habitual e cujo calor buscava reaver desesperadamente depois de semelhante transfusão de forças observei que energias novas fixavam-se no espírito refazendo-me os sentidos normais então pude gemer tive a felicidade de gemer como antigamente de chorar como se chora no mundo conduzido a um hospital recebi tratamento decorrido dois meses passei a frequentar-vos o ambiente isso é comum os espíritos são atendidos e aí ficam no centro espírita frequentando as reuniões as palestras e tudo mais aprendi a encontrar o socorro da oração e mais consciente de mim indaguei por Cláudio e Anitta obtive a permissão de revê-los ó prodígio reencontrei-os enlaçados num lar feliz tão jovens quanto antes recém-casados desfrutava aventura merecida marido e mulher haviam reconstruído a união que eu furtara aproximei-me deles com imensa emoção a noite avançava plena estático rememorando o pretérito reconheci que os dois haviam entrado nas vibrações radiosas da prece passando logo após ao sono doce e tranquilo minha surpresa fez-se mais bela afastando-se suavemente do corpo físico ambos estenderam-me os braços em sinal de perdão e de amor então Cláudio e Anitta estavam numa condição bem melhor do que a dele e propiciaram o perdão enquanto me entregava o pranto de gratidão alguém que está convosco e é para todos nós uma irmã devotada e infatigável anunciou-me aos ouvidos Jorge o novo dia espera por você Cláudio e Anitta hoje reencarnados oferecem-lhe o coração e ao coração a benção de novo abrigo em verdade você receberá um corpo castigado um instrumento experimental em que se lançará a recuperação da harmonia então ele renasceria um corpo deformado mas para iniciar o processo de expiação já arrependido do ato arrependimento expiação e reparação todo o processo para se libertar de todo esse passado tem pergunta? Cláudio e Anitta contribuíram com o suicídio do Jorge mas eles tinham atenuantes enquanto que Jorge teve agravantes no ato dele porque ele pôde refletir mas ele se recusou a renunciar o casal desencarnado atuou para que ele se suicidasse então eles eram também assassinos mas como houve o atenuante de terem sido mortos primeiro eles se recuperaram antes tanto é que mesmo a Anitta teve um suicídio indireto e reencarnou num corpo normal e provavelmente no mundo espiritual eles concordaram em perdoar o Jorge e aí já estavam casados prontos para recebê-lo no mundo como filho porque a justiça divina ela vai ser sempre uma justiça convidando o amor ao bem ao bom ao belo a reparação a nossa visão punitiva a nossa visão de castigo de sofrimento como pena de talião é bem humana que nós inclusive somos convidados a nos libertar para enxergar a lei de misericórdia amparando todos os filhos de Deus para que eles possam cumprir a justiça o amor e a caridade que é a lei maior do universo o tempo todo a providência divina vai nos convidar a reparação porque isso que é da lei processo de punição da lei de talião é um processo humano a fim de restaurar-se sofrerá você como é justo mas todos nós na ascensão para Deus não prescindiremos do concurso da dor a divina estrutura das almas regozije-se ainda assim porque nesse santuário de esperança e ternura será você amanhã o filho abençoado e querido então o assassino do passado se torna filho e o assassinado se torna filho e todos em conjunto são convidados a expiação e a reparação Jorge Cláudio e Anitta trazendo Jorge de volta eles reparam o crime de tê-lo assassinado no passado de tê-lo assassinado como obsessores e ao mesmo tempo auxiliam no processo expiatório do próprio assassinato do Jorge ao Cláudio e indiretamente a Anitta e vejamos que o trio retornando a vida dessa maneira estarão num processo de ligado a lei de misericórdia a lei de amor justiça e caridade restabelecendo a verdadeira justiça que é de reparação do espírito cumprir o seu dever cumprir o dever de consciência de amar sempre de amor e de caridade sempre despedi-me radiante e agora tomado de fé viva trago-vos a mensagem de meu reconhecimento oxalá possa eu merecer a graça de um corpo torturado e doente em que padecendo me refaça em que chorando me reconforte vejamos que a expiação não seria apenas para Jorge que imaginemos os pais de uma criança assim um corpo deformado com uma série de limitações sofrendo as consequências do ato praticado então eles contribuíram com o ato agora contribuem com a reparação do ato a reparação de todo o processo perante a própria consciência é assim que o espírito se liberta desses registros criminosos da consciência que são as máculas conscienciais formam essas máculas conscienciais que somente pela reparação pelo arrependimento expiação e reparação que o espírito se liberta sei que para as minhas vítimas do passado e benfeitores do presente serei ainda um fardo de incerteza e lágrimas contudo pelo trabalho e pela oração encontraremos enfim o manancial do amor puro que nos aguardará em sublime comunhão para sempre amigos recebei minha aventura para exprimir-vos gratidão nada tenho mas um dia estaremos todos juntos na vida eterna e com amparo divino repetirei convosco a inesquecível invocação desta hora que Deus nos abençoe Jorge bonita a história né bonita no sentido de traz para nós muitas reflexões que diante dos dilemas que nós temos na vida somos convidados a fazer escolhas conscienciais uma existência inteira há três pessoas perdendo a oportunidade reencarnatória agora em situações de muita dor para reaver todo o passado criminoso o próximo caso vai ficar para semana que vem um caso também muito interessante denominado consciência ferida mas na semana que vem nós o trabalhamos vamos fazer a nossa avaliação reflexiva feche os olhos entre em contato com você mesmo em essência buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro do conteúdo que você entendeu que se aplique a sua vida o conteúdo estudado mudou a forma como você compreende as leis de liberdade responsabilidade causa e efeito e do progresso em caso positivo que mudança foi essa nesse encontro refletimos sobre o bom uso do livre-arbítrio de modo que façamos escolhas conscienciais nos dilemas que temos nas várias experiências da vida que ações você está disposto disposta a realizar para agir responsavelmente de modo a se libertar tanto da negligência do aperfeiçoamento quanto da exigência de perfeição geradoras da culpa como você vê os vários dilemas da sua vida como você tem passado por eles reflita fazendo uma análise amorosa de si mesmo de si mesmo Obrigado.